Olá pessoal, Rodrigues aqui. No vídeo de hoje eu vou pintar um portão com essa máquina de pintura LES. Por isso é muito importante que você assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. E se esse assunto for relevante para você, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Para fazer essa pintura eu usei um bico 211. Ele é o menor bico dessa máquina e o mais indicado para esse tipo de trabalho. Por causa da abertura do leque que é de 10 a 15 centímetros e espessura de 0,28 milímetros. Mas qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu responderei. E também já tem dois vídeos aqui no canal falando sobre essa máquina. Se você ainda não assistiu é muito importante que você assista. Os vídeos estão no primeiro e no segundo link da descrição. Pessoal, vocês estão no primeiro e no segundo link da descrição. Pessoal, eu recomendo sempre usar tinta base água nessa máquina, pois para lavar ela precisamos de um tanto considerável de água, ou de água ras. Dessa forma, se usarmos a tinta base solvente, iríamos gastar muito com a água ras. E para quem não sabe, a tinta base água é tão resistente como a de solvente. Tanto a primeira de mão como as outras, devemos aplicar da forma que eu estou fazendo, apenas pulverizando. E tem que tomar muito cuidado, pois essa tinta escorre com muita facilidade. E também se ficar um pouco manchado, não tem problema, pois a gente volta aplicando apenas nas falhas depois. E assim ficou pronto. Devemos tomar muito cuidado também na hora de diluir essa tinta. Devemos diluir no máximo 10%. Mas qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu recomendo também você aplicar até onde seu braço alcança, pois se você ficar andando, é muito fácil você se atrapalhar e acabar aplicando um pouco demais em alguns lugares. E como eu já disse, essa tinta escorre com muita facilidade. E aí E aí E aí Como essa parte ficou bem manchada na primeira de mão, eu volto logo em seguida passando mais uma no sentido contrário. Se esse vídeo estiver sendo útil para você de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e comentar o que você está achando. E também se você não for inscrito no canal, se inscreva porque semanalmente eu trago vídeos aqui que eu tenho certeza que vai te agregar bastante conhecimento. E se você tiver sugestões de vídeos que gostaria de ver aqui no canal, deixe aqui nos comentários que isso me ajuda muito a melhorar cada vez mais o conteúdo aqui para vocês. Pessoal, sempre que vocês forem trabalhar com esse tipo de máquina, é sempre importante forrar o piso. E as paredes também se você não for pintar. Se você for pintar não tem problema. Nesse caso aqui eu vou pintar as paredes, então não teve nenhum problema sujar as paredes de tinta. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.